Durante o patrulhamento, um criminoso atirou contra a equipe policial. Acompanhe toda a mobilização da polícia que envolveu um grande efetivo para encontrar o suspeito que efetuou os disparos. É o Operação de Risco junto com a polícia que combate a criminalidade. Os policiais recebem o chamado através do copom. O local é uma mata de difícil acesso. Eles fazem uma incursão para procurar os suspeitos. Na entrada da comunidade, os policiais encontram uma pista do indivíduo que atirou contra a viatura. O rastro de sangue aponta para dentro da comunidade. O meio do quintal tem marca de sangue e os familiares dele, provavelmente familiar, lavaram o quintal antes da nossa chegada, mas ainda dá para identificar que tem algumas gotas no chão. Provavelmente se ele entrou aqui ou alguém socorreu para algum pronto-socorro de algum lugar, a gente não dá para saber que tipo de lesão que ele tem, né? Eu vi o menino correndo e eu estava no portão, mas eu não o conheço. Certo. E ele entrou aqui e você não conhece? Ele não entrou. Ele parou aqui e pediu ajuda. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. E ele estava machucado aonde? No braço. A hora que eu peguei nele, a mãe dele parou o carro e ele entrou. A mãe dele? É. Onde que a mãe dele mora? Eu não sei. Eu não chamo ela de mãe. É uma morena. Ele era branco. Ele não é daqui. Eu acho que ele é lá. Ela é uma morena baixinha do cabelo. A gente vai fazer umas rondas aí nos PS para ver se algum indivíduo machucado dá entrada, né? E a gente não tem certeza se ele realmente está ferido por arma de fogo ou por alguma lesão que ele tenha sofrido durante a fuga. Um chamado através do rádio informa que um suspeito está sendo atendido em um hospital da Zona Sul de São Paulo. Ô Copom, esse QTC aí do indivíduo que deu entrada baleada aí pelo PS Santo Amaro, por gentileza, solicita aí uma viatura aí da área lá para fazer a constatação. No hospital, a madrasta do suspeito conversa com os policiais. Onde que ele foi baleado? Eu não sei, senhor. Onde que ele estava? Me ligado só para me socorrer ele. Eu não sei de nada. Aí a senhora encontrou ele aonde? Eu encontrei com ele lá perto da farmácia do ***, mas passou e pegou nós. Farmácia do ***, tapecerica? É. Entendeu? Mas não sei mais de nada. Mas e por que a senhora socorreu ele para cá? Não tem um HGIS lá? Então, porque o rapaz falou que era para a gente socorrer ele para cá. Quem que é esse rapaz? É parente? Não, não conheço. Nunca vi. Nunca viu? A senhora trabalha onde? Eu trabalho diarista, senhor. Diarista? E as amizades do filho da senhora, você não sabe quem são? Não sei, filho. Você trabalha, você não sabe. Você fica sem saber de nada. Então, mas o filho da senhora tomou um tiro, a senhora parece que não está preocupada. Não estou, estou desesperada. Não sabe o que ele estava fazendo. Não sei o que estava, não sei o que aconteceu. Não perguntou nada para ele no percurso. No percurso, perguntei para ele, falou que tinha sido o balear que tinha corrido e tinha levado um tiro. Agora eu não sei. Mas não falou quem atirou? Não, ele não falou. Nem o porquê? Ele não estava nem conseguindo falar, estava morrendo de dor. Já foi apreendido ele já? É eu. Você já tem um doze? Você cumpriu quanto tempo? Não, eu cumpri só por cinco meses. Aí na minha doze não deu muito. Meu filho já não tem um doze. Você ficou... Ele tem doze? Ele? Você ficou presa? Não. Você ficou? Fiquei. Quanto tempo? Cinco meses, quatro meses, porque eu não tinha nada a ver. Entendeu? Mas já faz muitos anos isso, não devo nada. Graças a Deus. E o pai? E o pai desse menino aí? Mas ele está trabalhando. Tem antecedente criminal? Sim. Tem sim ou não? Não, ele está trabalhando hoje, mas ele tem antecedente criminal? Não. Não tem? Tem. Tem. O que ele tem? O que ele teve? Ele teve achou um doze. Um doze também? Quando eu conheci ele, já tinha passado por um doze. Tá bom. É de família então esse doze aí? Não. Não é de família, né? E a senhora ainda não sabe o que o menor estava fazendo hoje lá? Eu não sei o que ele estava fazendo. Onde ele foi baleado? Não sei, porque eu estava trabalhando. Tá bom. Boa sorte. O menor tem um ferimento de bala no braço. Mas passa bem. Não está rojado também, né? Já tem. Eu vou do médico, mas eu estou tudo bem. Não chegou a ter que ir para o outro. Não chegou a ter que ir para o outro. Eu estou no pé. O adolescente diz que foi pego de surpresa no meio do tiroteio. Aí deixa eu pegar uma maconha, senhor. Eu vi o tiroteio, senhor. Eu vi o tiroteio, senhor. Quando eu fiz assim, eu estava de costa assim, eu estava pegando a maconha aqui, tinha dois caras aqui, senhor. Aí eu senti o braço. Aí foi a hora que eu senti, já saí correndo, vai ter um coro, senhor. Aí eu não sei como é que eu tive força, porque eu pulei o coro e já pedi socorro na rua, senhor. Aí eles pedi socorro na rua, o morador já chamou o carro, aí minha mãe já chegou. O que aconteceu, senhor? Eu falei, você estava de uma maconha, mãe, cara. E... Entendeu? Mas tudo isso foi tão rápido, senhor? Tão rápido, senhor. Foi tudo rápido. Quando eu cheguei aqui... Quem estava armado já? Eles estavam vendendo? Eles estavam armados? Eles estavam armados? Chegaram assim... Perdeu, perdeu. Entendo que tinha ter, senhor. Eles sempre sabiam quem é, quem é. E eles estavam procurando pra onde? Aí, correram sentido com um ar, senhor. A versão contada pelo menor não convence a polícia. Ele acaba apreendido. Agora a gente vai conduzir o menor juntamente com a mãe dele até o DP lá de Tapecerica da Serra. Onde vai ser lavrado aí o boletim de ocorrência. Utilizam de arma de fogo aí contra as guarnições. O indivíduo aí de camiseta roxa, na hora que viu a guarnição aí atirou, correram pra essas ruas aqui. Tem rastro de sangue? Pelou um amor de Deus, meu arrujado. Tem rastrobô de coma do PS. Aí a senhora encontrou ele aonde? Vamos no... Onde ele tá lá? É o T2どう